Top 10 Entradas Fodas Opa, então, eu tô cansado e... Cê tava esperando uma piada, né? Quer saber a piada? Não tem piada, né? Ha ha ha! Quebra de expectativa! Gênio do humor! Mas não é piada, eu tô cansado! Eu tô cansado de um jeito que eu não me caibo! Cobo! Caibo! Caibo! Fodas! Filho da puta! Que eu não me aguento mais, entendeu? Eu fico deitado o dia inteiro naquela cama ali E eu não tenho mais energia pra nada! Eu tô de pijama! Eu tô literalmente gravando isso daqui de pijama! Você tá me entendendo? De pijama! E não é igual o outro último vídeo que eu fiz! Que, ha ha, estou gravando de pijama! Que engraçado! Ha ha, piadas com entrevista de... Não! É só porque eu não tenho energia pra trocar de roupa! Vagabundo! Cansado! E daí eu lembro que tem um caroço no meu pescoço que pode ser câncer E eu falo, ah, foda-se também! Pra que me levantar, né? Eu vou morrer semana que vem! Eu tô dormindo assim, bem tranquilo! Eu coloco a mão no pescoço e eu sinto uma pinica no meu pescoço E eu falo, ah, pra que levantar também, né? Não sei se vocês já tiveram cachumba, né? Normalmente falo que a cachumba desce! No meu caso, a bola subiu! Foda-se! E não é só disso que eu tô cansado! Eu tô cansado com tudo! Eu fico puto com qualquer coisa! Eu juro! Agora há pouco eu fui pegar água aqui E eu fiquei me perguntando, por que que é a porra da água transparente? Por que que não é azul? Por que que não é uma cor mais boa? Eu não sei! Eu não sei o porquê que eu tô assim! TPM! E daí eu entro em alguma rede social e não tem nada de interessante! E eu fico puto! Por exemplo, ó! Eu vou entrar aqui, ó! Vou entrar na Netflix aqui, ó! É! No caso, cancelaram a conta porque eu não paguei! Então a gente não vai ver Netflix hoje! Foda-se a Netflix! Quem precisa de Netflix, ha! La Casa de Papel! É o meu pau! Mas, por exemplo, ó! Eu vou entrar no Instagram aqui, ó! Caso você não me siga no Instagram, inclusive aqui, ó! Não vai lá! Não tem porquê você ir lá! Primeira coisa que aparece no meu Instagram é um gatinho! Miau, miau! O brasileiro é considerado o povo mais limpo por tomar 12 banhos por semana! Caralho, 12 banhos por semana! Semana tem 7 dias! Caralho, você tá tomando um banho e meio por dia! Que que que? Para! Para! Chega! A água tá acabando no mundo! Para de tomar tanto banho! Nunca pensei que eu diria isso, mas os TikToker tão certo! Banho é só em sábado e deu! E depois de curiosidade tem uma mina gostosa! É óbvio que ia ter uma mina gostosa! Embaixo da mina gostosa tem outra mina gostosa! Que legal, né? É isso que é a minha timeline, né? Mina gostosa e curiosidade sobre banho! Que legal! Foda-se o Instagram! Vamos entrar no Twitter aqui, tá bom? A primeira coisa que aparece na minha timeline aqui é uma galera que faz vídeo Nossa, como é difícil fazer! Eu não vou mostrar quem é, tá bom? Porque não quero treta! Mas reclamando como é difícil fazer! É, é muito difícil fazer videozinho mesmo! Você tá certo! O Evair Pedreiro, que tem que acordar às 7h30 da manhã pra bater uma laje Sente muita pena de você realmente! Como eu queria trocar de lugar com o Evair Pedreiro! Tadinho de mim! Nossa, é tão difícil fazer videozinho pra internet! Eu faço o videozinho, posto o videozinho e ganho dinheiro! É muito difícil mesmo, hein? Caralho! Eu fico puto com quem... Nossa, é muito difícil! Tá vendo como eu tô puto com qualquer coisa? Mas eu fico puto! Nossa, é tão difícil fazer videozinho pra internet! Vou fazer o seguinte! É difícil fazer videozinho pra internet? Vira Uber! Embaixo do cara reclamando lá, tem uma mina aqui, ó! Jujuba Anjinha! Ela tweetou! Foder podendo fazer barulho é outra coisa! Você tá me entendendo como as coisas não tá fazendo mais sentido? E a melhor parte daí! Eu entro aqui em notificações e aparece aqui, tipo... Fulano curtiu seu tweet! Xarope Conchê seguiu você! Xarope Conchê... Eu conheço esse cara! Quem que é esse cara? Foda-se! Não importa agora, enfim! Aparece aqui a Batata Frita seguiu você! E embaixo disso aparece... Quem ainda não derramou seu letinho hoje, curte aqui! Vou ajudar! Recomendado para você! O que o Twitter tá achando que eu sou, entendeu? Embaixo disso também tem, ó... Vocês teriam coragem de receber um nudes de uma coroa como eu? Ponto de interrogação, macaquinho! Recomendado para você! O que que tá acontecendo aqui? Quando foi que eu me tornei isso? Legal que eu tô reclamando como se a culpa fosse do Twitter, né? A culpa não é minha aqui! Só sigo mina que vem de pé! Que com certeza não tem nada a ver com isso! Mano! Embaixo disso tem uma mina falando... Amo dar o cuzinho! Puta que pariu! Recomendado para você! Queria também usar esse vídeo aqui pra mostrar... Como as pessoas me amam muito! E bom dia, né? Tweetei a mensagem carinhosa de bom dia! A Insei aqui comentou... Bom dia o caralho! Cadê os vídeos? É isso! É isso que eu me tornei, né? Ok! Tá aqui, tá bom? Tá aqui! Estou gravando aqui! É um vídeo merda? É um vídeo merda! Vocês não querem vídeo todo dia? Então pega no meu... Pau! E eu tô cansado de toda a rede social agora! Principalmente do Twitter! Só que eu não uso o Twitter! Eu não sei! Tem mil seguidores! Eu tenho mil seguidores! Por quê? Por quê? Qual o motivo? Não sei também! Nem entro no Twitter direito! Eu entro só pra ver os assuntos que estão no momento pra ver... Hum... Será que eu vou me estressar ou será que dá pra fazer piadinhas? Tipo esse dia que o Monark tweetou... Vocês querem usar máscara pra sempre? Sim, eu quero, Monark! Que olha pra minha cara! Que porra de pergunta é essa! Eu prefiro nunca mais tirar minha máscara! Porque eu dou o sorriso mais falso do mundo e a pessoa não consegue ver! Olha, eu coloco a máscara e eu pareço até um ser humano decente! Deixa eu tirar isso aqui porque isso daqui tá fudendo a câmera aqui! Mas será que você consegue me entender o que eu tô falando? E é esse o meu dia! Eu fico puto com o Twitter e eu faço o quê? Eu volto pro Instagram! Voltamos pro Instagram! Eu vou ver aqui um story aqui! Tá bom! Vocês não viram que eu não quero mostrar o rosto da pessoa, mas é uma mina reclamando que... Nossa! Eu me empenho tanto pra fazer um IGTV e o IGTV não tem visualização! Realmente! Tadinha de você! Olha! Eu falei o nome dela sem querer! Será que é porque você faz vídeos totalmente originais e muito criativos? Vídeos tipo... A gente não tem problema, fofa! Você gosta de mim? E eu não ligo! Lacrei, manas! Yeah! Legal, né? Estou julgando pessoas por fazer vídeos criativos e 100% originais e eu tô aqui fazendo um vídeo que o assunto inteiro é... Estou cansado e puto! Cada dia eu acho mais que eu estou me tornando o Felipe Neto! Afinal, estou sendo hipócrita! Daí não tem nada no Instagram, não tem nada no Twitter! O que eu faço? Eu abro meu Google! Vamos abrir meu Google aqui pra vocês! Não vamos abrir, não! Deixa quieto, tá bom? Vamos abrir o YouTube! Acabei de falar do Monark e a primeira coisa que aparece é um corte do Flow aqui, ó! Que legal, né? Com certeza o meu celular não escuta o que eu falo! Com certeza! Com certeza Marquinhos Zuckerberg não tá debaixo da minha cama, né? Vamos ver esse corte aqui! E o Monark, eu soube que tu tá com um probleminha ali pra usar máscara, não sei o que desconforto! Tem uma sugestão! Ótimo, vai dar muito bem, né? Pra não cadarço... Nossa, aí é confortável! Tem um ótimo buraquinho aqui pra quê? Ué, é muito mais ecológico, ó, gente! O Zé Garrafa Pet, ó! Yasmin... Sempre um passo à frente! Tô achando que Yasmin é o Kira! Bora, moleque! Ai, ai! Como pegar câncer! Pra você que sempre quis saber como que é a minha timeline do YouTube, tá aqui, ó! Igão conta como foi tratado na BMW quando foi comprar seu lugar! Os filhos de Goiás! Pelas caras deles devia ser bisavô de Goiás, mas tudo bem! YouTubers ganharam dinheiro e perderam a humildade, com certeza! Aqui tem um anúncio da Starplays, onde eu tenho quase certeza que essa menininha tem câncer, né? Porque... Porque não, né? O que o mundo tá querendo me dizer com isso? Eu não sei! Eu não faço a mínima ideia! Eu tô tic-tac das minhas ideias! E daí, quando eu não acho que eu quero no YouTube também, o que é que eu faço? Eu volto pra minha cama! E é isso! Essa é a minha rotina! Não consigo mais fazer nada! Eu acordo, fico puto, fico cansado e durmo! E repete! É isso! Eu tô tão cansado que eu fui bater uma punheta! E eu bati a punheta no irmão! Não tem... não... não é como se eu estivesse tão cansado assim também, né? Eu queria saber como você está! Você tá cansado também das redes sociais? Parece muito um título de um vídeo motivacional! Parece os videozinhos que a Viih Tube tá fazendo agora, né? Gente, a gente precisa desacelerar um pouco! Falou a Viih Tube, que é multimilionária, né? Nada contra! Inclusive, queria, né? Mas porra também, né? É fácil falar! Quero desacelerar um pouco! Você não tem três crianças pra cuidar! É fácil! Não que eu tenha filho pra criar, né? Não que eu saiba, pelo menos! Mas é isso! Exclua o seu Instagram! Exclua o seu Twitter! Exclua o seu... TikTok! Principalmente o TikTok, tá bom? Como eu sou um youtuber que adora reclamar do TikTok! Ninguém nunca fez isso aqui! É, mas é isso! Apague todas as suas redes sociais! A menos que for pra me ver, né? Porque daí, como eu disse... Três filhos pra criar! Eu sou pai de pet, tá bom? Pet, conta também! Mas é isso! Agora eu vou... Ver esse vídeo aqui! Os Filhos de Goiás! DVD completo! Tenho tempo! Que imagine que tá com! Nem cujo! 3 F1 F1 . 3 F1 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 F1